Olá pessoal, meu nome é Monique e eu sou do blog Vento Sentimentos e a dica de leitura de hoje é O Céu Noturno em Minha Mente Esse é um livro do selo Galera Júnior então é um texto leve, não é um texto muito pesado, uma história muito pesada mas que encanta em cada linha, em cada parágrafo porque é uma história muito bonita não pela história em si, mas ela traz muitos ensinamentos e é como se tivesse uma coisa por trás da história em alguns momentos tu até pensa, nem tá mais pensando na história tá pensando mais no personagem e no estilo dele e esquece até da história pra saber o final ou coisa assim de tão cativante que é o personagem principal com certeza é uma leitura que vale muito a pena pra quem gosta tem que dizer que o personagem principal tem 14 anos então tem alguns leitores que não gostam assim, desses personagens tão novos mas pra quem gosta é uma leitura muito bonita que traz muito ensinamento de família, de amizade, de companheirismo e de muitos aprendizados até pra crianças a resenha completa tá lá no blog, o link tá aqui na descrição espero que vocês tenham gostado da dica me falem se vocês já leram ou se querem ler, se tá na lista de vocês de leitura e até a próxima dica, tchau!